E aí, tudo certo? Então você tá aprendendo a tocar baixo sozinho pela internet? Opa, tem tudo lá no YouTube? É, de fato tem mesmo. Coisa boa, né? E muita coisa ruim e mal feita lá também. Mas dá pra aprender certinho lá também, né? É bem difícil. E como é que faz pra organizar o estudo sozinho? Aí é que tá. Mas e o cronograma das aulas? Não tem. E como é que eu vou tirar minhas dúvidas? Não tiro. Uai, então eu não vou aprender nada desse jeito? Pois é. É, meu amigo, se você tá nessa aí também, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Caminhar sozinho é sempre mais difícil e mais demorado. Porque pra você ficar perdido aí, girando em círculos, sem nem perceber, é muito fácil. Pensa só no tempo que você perdeu até hoje, trilhando esse caminho com pouco ou nenhum resultado. Agora pensa no nível que você poderia ter atingido se estivesse trilhando esse caminho de uma outra forma. E é exatamente essa outra forma que eu quero te mostrar aqui hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Eu sou o Diego Hande, sou músico profissional e professor de contrabaixo há mais de 16 anos. Eu já ajudei centenas de baixistas aí espalhados pelo Brasil todo e mundo afora também. Na última conta que eu fiz aqui, já foram 23 estados brasileiros e 13 países diferentes, ajudando baixistas iguais a você atingirem seus objetivos e alcançarem excelentes níveis musicais através da minha metodologia VIP. E é exatamente isso que eu quero aqui pra você hoje. Otimizar o seu estudo pra você parar de perder tempo com conteúdos soltos, aleatórios e desorganizados aí na internet que mais te atrapalham do que qualquer outra coisa. Nesse vídeo você vai entender como destravar a sua musicalidade evoluindo baixo de verdade. E isso significa ter acesso a tudo que você precisa pra expandir a sua criatividade de forma consciente, em alto nível, entendendo tudo que você toca através do meu método CVA, que é baseado em três pilares, consciência, visão e audição. Mas calma que daqui a pouco eu vou te explicar melhor sobre ele, beleza? Então já pra ficar um pouco mais claro, analisa aqui comigo. Se hoje você busca aí tocar o seu baixo com mais conforto, com mais segurança, conseguindo criar os seus grooves, improvisar, tirar a música de ouvido, se livrar daquelas cifras de uma vez por todas, ou seja, evoluindo baixo como um todo, você vai precisar de foco, de um bom cronograma e de uma boa orientação. E é por isso que eu tô aqui hoje, pra apresentar o meu melhor projeto feito e pensado pra você resolver todas essas dúvidas e dificuldades de uma vez por todas, a Comunidade Diego Hand. E essa comunidade foi desenvolvida tanto pra você que nunca tocou baixo antes na vida ou que tá bem no começo da caminhada, como também pra você que já é um baixista, já tem uma experiência, mas que tá buscando se aprimorar e elevar o seu nível cada vez mais. Tendo em mente que o resultado vai aparecendo de maneira gradativa, de acordo com o seu empenho. E a minha comunidade é pra quem realmente quer estudar, tá disposto a se esforçar e colocar em prática tudo o que eu ensino lá dentro. Até porque você toca aquilo que sabe e sabe aquilo que estuda. Ou seja, quanto mais duro e forte for o seu treino, mais fácil vai ficar o seu jogo. Dentro da comunidade, você vai seguir uma linha cronológica de estudos, evoluindo de maneira gradativa, constante e alcançando mais resultados em menos tempo. Assim como o Fábio Luiz, que decidiu se aprofundar e entender mais sobre os fundamentos do contrabaixo e hoje consegue ter uma desenvoltura muito maior pra tocar através da trilha de aprendizagem que a comunidade oferece. Ou como a Alessandra, que se desprendeu daquele velho molde do Ctrl-C, Ctrl-V, onde antes ela só conseguia copiar ideias prontas de outros baixistas e hoje ela consegue tocar de uma maneira muito mais consciente, inclusive criando os seus próprios grooves. Sempre fui aquele tipo de baixista Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo, eu não sabia os fundamentos básicos, eu não sabia por que eu estava fazendo. Até que uma certa feita eu fui convidada pra uma apresentação, me deram o repertório e como já era de costume, né, eu fiz o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. E fui confiante pra poder tocar. A maioria das músicas, 90% das músicas, o baixo estava em evidência, então eu estava muito cheia de mim de que eu iria fazer uma boa apresentação. Faltando poucas horas pra começar, o rapaz principal teve que faltar, ele não pôde comparecer e aí teve que ser substituído por uma menina e ela cantava um tom e meio abaixo quase todas as músicas, né, então eu acredito que vocês já devem ter imaginado o que que aconteceu. E eu já tenho evoluído muito, desde outubro quando eu comecei o curso, eu já tenho evoluído demais, já tenho sido muito elogiada pelas pessoas, porque elas percebem, quando você faz algo com consciência, quando você faz algo em que você sabe o que você está fazendo ali naquele momento. Ou como o Roberto Carrillo também, que já era um baixista, já tocava um bom tempo, mas quando ele teve acesso à minha metodologia, ele sentiu que precisava esvaziar o copo do conhecimento pra preencher novamente da maneira correta. Isso fez ele alcançar níveis muito mais elevados. Eu toco contrabaixo há mais de 20 anos, né, e tive o prazer de fazer o curso, que não é apenas pra quem está começando, mas pra quem já toca, né. Pra mim, eu esvaziei o copo e enchi novamente, né, da maneira correta. Eu estudei tudo muito superficial, do meu jeito, e com esse curso, estudei da maneira correta. E olha só, todo começo tem as suas dificuldades. Eu mesmo, quando me interessei por música, não tinha parentes músicos, ninguém em casa, nem amigos próximos que tocavam ali pra incentivar, mostrar o instrumento, nada do tipo. Foi ouvindo os discos que tinha em casa lá, um específico da minha mãe, um CD, na verdade, da banda Engenheiros do Havaí, que eu comecei a prestar atenção, de fato, na música. Comecei a acompanhar as letras, ver as fotos ali, e querer fazer parte daquele universo, querer tocar um instrumento. E como o vocalista dessa banda, Humberto Gessinger, que hoje tem carreira solo, era o baixista também, eu quis logo de cara tocar bapho. Pô, esse é o instrumento que eu quero, né. Então, assim, acho que não fui eu que escolhi a música. A música que me escolheu, assim, como escolheu você também. Mas o instrumento, logo de cara, eu já quis ser baixista. E naquela época, eu tava com 13 anos. Quase dois anos depois, próximo de completar 15, eu comecei a trabalhar numa empresa de jovem aprendiz da minha cidade, que pegava menores de idade ali pra ter um trabalho, de fato, né, que você ganha um salário e tal. E aí, no primeiro cheque que eu peguei, eu já chamei meu pai, já tinha pesquisado e tal. Pô, pai, vamos lá comigo na loja de instrumento, comprar um baixo ali. A gente foi lá, comprou baixo, comprou os equipamentos ali, tudo que dava. Parcelou em várias vezes ali também. E aí eu fui levando, né, acertando isso aí aos poucos. E uma coisa interessante é que nessa mesma época, quando eu peguei o cheque na mão ali, me chegou a passar pela cabeça que eu gostava bastante de videogame, de jogar e tal. Pô, eu compro um videogame novo com esse dinheiro, ou eu compro um baixo? E ainda bem que eu fiz essa opção aqui. Coloquei o baixo na minha vida, porque mudou completamente. Tudo que eu tenho hoje, inclusive, eu posso dizer que eu conquistei através da música. Tanto em termos materiais, quanto pessoais, né, direto ou indiretamente, foi tudo por causa da música. E aí, enquanto eu fui pagando baixos, equipamentos, ensuadas, ó, prestações, não sobrava grana pra fazer uma aula de música. Então, eu redescobri um amigo de infância, que tinha perdido um pouco o contato, um pouco antes até de comprar o baixo, que ele tocava guitarra, tocava bem pra caramba. E ele foi o meu primeiro professor. Foi o meu primeiro pessoal que me instruiu ali, me mostrou como é que segurava o instrumento. Pô, você pega o baixo aqui, aí você posiciona a mão, você vai alternar esses dois dedos, vai digitar com esses aqui. Me ensinou o que era o Dó, Ré, Mifá, Solá, Si, sustenindo o bemol, me ensinou a mapear as notas no braço. Inclusive, ele me levou pra tocar na igreja algumas vezes, ele era do meio evangélico ali. Então, os primeiros lugares onde eu toquei foi numa igreja. E eu curtia pra caramba, né? E paralelo a isso, fui fazendo um som com outros amigos, virou o ano, aí acabei de pagar as dívidas ali com a loja de instrumentos, aí eu fui atrás de um professor. Que eu percebi logo nesse início, que sozinho, não ia dar em nada. Eu precisava de ter uma instrução de alguém mais experiente também, pra me colocar no caminho. E olha só, eu tô falando exatamente do ano 2000, 2000 pra 2001. A gente não tinha internet como tem hoje, Google, YouTube, rede social. Isso era um sonho muito distante, né? Nem revistinha de baixo a gente não achava na banca de revistas, pra você ter uma ideia. Só em 2002, que veio a cover baixo pro Brasil, na final de 2002, que aí a gente começou a ter um material mais voltado ao baixo, né? Com um acesso mais fácil. Então, era muito difícil ter acesso a um tipo de conteúdo assim. Então, o caminho mais natural era procurar a instrução de alguém mais experiente pra passar aquelas informações adiante. E também foi a melhor opção que eu fiz, depois de comprar o baixo, foi entrar numa escola de música. Porque ali, pô, as possibilidades se abriram demais. Primeiro porque eu tomei gosto pelo estudo musical. Continuo estudando até hoje, nunca parei. Aos poucos eu fui me destacando dentro dos alunos, tanto que em 2005 surgiu a oportunidade de dar aulas nessa mesma escola. Um ano antes eu já tinha começado a tocar na noite, com os amigos, banda de barzinho, festas e tudo mais. E fui levando em paralelo. Sempre tocando e ensinando. E descobriu uma grande paixão ali também, né? Da mesma forma como eu gosto de subir num palco pra tocar ali com o público e tal, eu gosto de sentar na frente de um aluno, ou na frente de uma câmera aqui, pra gravar um conteúdo, compartilhar, passar o conhecimento adiante. Eu acho que quando a gente acende a chama de outra pessoa, a gente não apaga a nossa. A gente leva isso pra todo lugar. Então, isso é muito gratificante pra mim, ver uma pessoa que aprendeu com os meus ensinamentos aqui. E isso, ao longo dos anos, eu vi acontecer diversas vezes. E durante esses anos todos aqui, eu sempre fui me instruindo cada vez mais, buscando novos conteúdos, novos cursos, professores. Fiz cursos de férias em faculdade, estudei no famoso conservatório de Tatuí também, durante uns anos, que lá também foi outro divisor de águas, né? A cabeça explodiu quando eu fui estudar lá. E no meio disso tudo surgiram gravações também. Pude viajar aí o Brasil inteiro, diversos estados, com vários artistas e bandas também, de diversos estilos musicais, sempre agregando qualidade pra minha maneira de tocar e de ensinar também. E ao longo dos anos, pegando uma dica aqui, outra ali, pegando a metodologia de um professor, um curso aqui e tudo mais, eu fui formatando as minhas próprias ideias. Onde eu testava esses caminhos comigo primeiramente, via que dava certo, testava em sala de aula com os alunos, comecei a ver resultado e pensei, opa, é por aqui, dá certo, funciona, vamos aí. E eu fui trabalhando a minha própria metodologia. E eu tô te falando tudo isso aqui agora, pra você entender que ninguém pega um baixo do nada e sai tocando pra caramba ali, sem ter tido um bom processo, uma boa dose de ralação ali por trás nos bastidores. Que é aquele momento onde ninguém vê, né? É só você com você mesmo. É um processo bem solitário, mas necessário. E agora você vai entender como eu desenvolvi o meu método CVA através de todos esses anos e as experiências práticas. Hoje em dia tem dois perfis de aluno que eu vejo por aqui. Aquele que entra na internet, abre o YouTube, fica correndo de vídeo em vídeo, de canal em canal, pra lá e pra cá, sempre atrás daquela dica matadora, né? Independente se ele tá começando agora, ou seja, até toca há um certo tempo e tá querendo se aprimorar. Mas o grande lance é que o YouTube, ele te entrega conteúdo infinito. Lá tem tudo sobre tudo. Só que faltam dois elementos essenciais que travam completamente a sua evolução, que é foco e organização. Lá não tem isso. E quando você tem conhecimento infinito, sem foco e organização, ele vai se traduzir em conhecimento zero. Pois é, é como ter tudo na palma da mão e não ter nada ao mesmo tempo. E isso tudo te faz perder muito tempo, porque o seu aprendizado se torna mais lento, fica todo fragmentado, cheio de lacunas, além da grande chance de você se perder muito facilmente em meio a tanta coisa que você tem aí hoje em dia na internet. E aí tem aquele outro tipo de aluno também, que já prefere valorizar mais o seu tempo e seguir uma metodologia de maneira lógica e organizada, desde o princípio, feito especialmente para um aprendizado correto do instrumento. Seguindo uma linha de raciocínio que te leva a uma evolução num instrumento muito maior e em menos tempo. Dá só uma olhada nesse gráfico aqui de comparação entre esses dois tipos de aluno. Você viu aí que o esforço e o tempo gasto por alguém que quer ter resultado seguindo materiais avulsos na internet é muito, muito, muito maior do que alguém que tem acesso a um conteúdo que te possibilita uma boa trilha de aprendizagem. E essa discrepância toda que você viu ali no gráfico entre esses dois perfis de aluno acontece por causa da minha metodologia, que eu formatei durante a minha trajetória como baixista e professor, que é o método CVA, que consiste em três pilares, consciência, visão e audição. Para você entender melhor, funciona assim. A consciência te dá a capacidade de entender de onde vem e para onde vai cada ferramenta, bem como a conexão entre elas. É colocar os pingos nos is ali para ter essa certeza de fato daquilo que está sendo executado. Já a visão tem a ver com a parte prática de colocar a mão na massa aqui no instrumento, trazer aquele conhecimento para a prática, transformar suas notas em música, trabalhar a parte técnica, digitações, shapes e tudo mais. Porque o nosso instrumento é muito visual. E aí a gente tem a audição para fechar, que tem a ver com o nosso ouvido, que é o melhor amigo do músico. Ou seja, tão importante quanto você conseguir entender um assunto, conseguir trazê-lo aqui para a prática, é você também ouvir com atenção aquilo que está sendo executado. Até para você conseguir se virar bem sozinho, tirando músicas, inclusive do zero. E a ideia central desse meu método é alinhar a parte teórica com a parte prática. Ou seja, o lado lógico e racional da música com o lado emocional, o sentimento, o feeling e tudo mais. Porque é abraçando os assuntos de todos os lados que você vai realmente aprender de verdade, se destravar e evoluir. E para aprender bem, você precisa de um conteúdo didático que esteja condizente com o seu momento, com o seu nível, de acordo com o que você deseja aprender, mas com o que você precisa aprender também. Independente se está no começo, se está no meio, se já está mais à frente nessa caminhada. E dentro da comunidade Diego Hande, você encontra as aulas divididas e separadas por módulos, que respeitam o seu tempo de aprendizagem. Também tem um grupo VIP de suporte para quem anda comigo lá dentro da comunidade, onde a gente tem um contato mais próximo, eu consigo responder qualquer dúvida que você tiver e te dar um feedback mais certeiro dos seus estudos, através da avaliação dos vídeos que você me manda. Eu te falo exatamente o que está legal e o que não está. Onde você deve se dedicar nos estudos para resolver aquela dificuldade, baseado nos seus interesses e nas suas necessidades. Porque com um direcionamento mais próximo assim, os seus objetivos ficam cada vez mais palpáveis, mais próximos. Tudo isso foi preparado e pensado nos mínimos detalhes para te ajudar de a maneira mais eficiente possível. Dá só uma olhada no que você vai encontrar lá dentro da comunidade até esse momento. Se liga aí. Bom, entrando dentro da comunidade, a primeira coisa que você vai ter acesso é um vídeo explicativo sobre a metodologia aqui. E aí você pode ir descendo aqui abaixo, você vai ver os novos conteúdos que foram adicionados e poder conferir também os demais módulos aqui, um por um, aqui abaixo. Só ir descendo, está tudo bem organizado também. É assim como você pode recorrer a essa parte aqui no canto esquerdo, que a gente também já vai mostrar módulo por módulo. Então aqui na parte inicial tem um vídeo explicativo da metodologia, tem um vídeo onde eu faço ideias para você ter um melhor resultado com os seus estudos, grupo VIP, o link de acesso está aqui, sobre as aulas ao vivo e até estudos sem o baixo. Aqui é a parte de mentorias para os alunos do plano anual, aqui é a parte iniciante, que parte desde o zero, para quem está começando no baixo. A parte de fundamentos, que além de aulas também tem essa parte do quiz aqui, para você ir testando o seu conhecimento de acordo com os estudos realizados. As aulas ao vivo que já foram feitas anteriormente, sobre diversos assuntos, está tudo aqui bem passo a passo, bem explicado. Inclusive quando você clica para assistir a aula, está aqui e aí tem um resumo do que é abordado naquela aula, aqui na descrição dela e os materiais de apoio aqui também. Aqui no caso aqui tem os MP3 dos áudios, tem os arquivos também, escritos também as partituras, tablaturas dos exercícios. Então tudo bem organizado, a sequência das demais aulas ao vivo já estão aqui. E aí continuando aqui, a sessão Tira Dúvidas, que são lives também com assuntos mais abertos, o Bora Groovar, que é um curso voltado para a criação e desenvolvimento de grooves, está tudo aqui bem passo a passo, tudo sequencial, todas as aulas seguem uma sequência lógica e organizada, para que não fique nenhuma ponta solta para trás e você consiga entender tudo de fato que está sendo compartilhado ali. Tem aqui um evento ao vivo que foi feito sobre a criação de grooves, o replay dele está todo aqui, o módulo dedicado à escala maior, bem passo a passo, onde você vai aprender não só os desenhos dela, mas a origem de fato, ter consciência do que você toca e saber aplicar ela, porque vem aqui no módulo de improvisação. Ideias extra notas que você precisa dominar para conseguir transformar suas notas em música. E aí tem as escalas menores também, as três grandes escalas, o menor natural, harmônica, melódica, tudo passo a passo aqui, seguindo os moldes da escala maior também. Modos gregos, a origem do campo harmônico, arpejos, acordes, essas escalas, aplicações, notas de tensão nos arpejos, demais conteúdos, harmonia funcional, seguindo a sequência lógica aqui desse estudo também, para entender tudo sobre como essa parte harmônica funciona dentro da música, como é que você reharmoniza uma música, como é que você analisa, substitui acordes e tudo mais. Slap, para você que curte essa parte mais técnica aqui, bem passo a passo, do zero dentro dela, desde a introdução da origem dessa técnica, até partes mais avançadas, aqueles slaps percussivos que o Victor Uten faz, por exemplo. Dentre outros assuntos. Parte de percepção musical, onde você vai treinar e desenvolver o seu ouvido, da mesma maneira como você treina a sua cabeça para entender os assuntos e as suas mãos, para ter a técnica necessária para executar, você vai treinar o seu ouvido também. Inclusive vai aprender como tirar uma música de ouvido do zero. Está tudo aqui bem passo a passo para você estudar. Seguindo aqui o material, focado na leitura de partitura e ritmo. Muita gente tem dificuldade em entender o ritmo, aqui eu resolvo essa questão de uma vez por todas. Está tudo aqui bem passo a passo. Parte de chord melody, para quem já está mais à frente, gosta daqueles arranjos de tocar sozinho no baixo, tem vários arranjos prontos aqui, e os conceitos. Porque o grande lance não é só tocar e copiar o que está sendo passado aqui, mas sim entender de fato o que tem para você conseguir criar os seus próprios arranjos, fazer as suas próprias aplicações ao seu gosto. Tem a parte de desafios aqui, para te manter mais motivado com os estudos. Tem a parte dos quiz aqui também, de testes. E tem um outro evento que foi realizado também, sobre a parte da evolução musical, do porquê você não evolui. Aqui você vai descobrir o porquê, e vai ter a resposta aqui dentro, todos esses módulos na comunidade. Isso é o que está disponível até o momento. E ela está sempre em constante atualização, viu? Então fica a dica, bora estudar. Olha, analisando aqui todo o tempo que eu tive que investir, além do orçamento também, para ter acesso a esse conhecimento, e mais, lapidar e condensar tudo numa metodologia de uma maneira mais clara, mais do que foi para mim, para que a sua jornada se torne ainda mais eficaz, eu não tenho dúvidas de que eu poderia cobrar um preço bem elevado para te entregar esse acesso. Mas eu não vou fazer isso. O meu maior objetivo aqui é entregar todo esse conteúdo que eu adquiri e condensei ao longo dos anos, aqui da minha trajetória musical, para o maior número de baixistas possíveis. Para quem realmente quer andar junto comigo, quer aprender de verdade tudo o que eu sei e mais um pouco. E é por isso que eu decidi liberar o acesso à comunidade Diego Hande por um preço muito, muito acessível. Hoje a comunidade te possibilita a seleção entre dois planos de assinatura, o plano mensal e o plano anual. Dentro do plano mensal, você investe R$ 69,00 por mês e tem acesso a todos os cursos da grade, desde o básico aos mais avançados. Também acesso ao grupo VIP de suporte diretamente comigo, para tirar qualquer dúvida ali, diariamente, atualizações do material dentro do período que você estiver assinando, e acesso também às aulas ao vivo, que são exclusivas. E o replay das que já passaram também quando você for entrar. Já no plano anual, você investe 12 parcelas de R$ 49,90 e recebe tudo o que eu falei do plano mensal, mais desafios exclusivos para te manter sempre motivado e incentivando com seus estudos e as mentorias olho no olho, cara a cara, no vídeo ali em grupo. Ou seja, é um momento bem próximo, é como se você estivesse aqui na minha casa, eu olhando no seu olho, te vendo tocar, você me vendo tocar, trocando uma ideia. Cara, acredite, isso te ajuda a acelerar demais o seu aprendizado. E olha só, só o custo dessas mentorias, uma ao mês, durante um ano, 12 delas, vale mais que o dobro do que você vai investir nesse plano anual. Fica a dica. Então, se você veio aqui e chegou até esse ponto do vídeo, é porque você quer realmente alcançar um nível considerável aí no baixo, tocando como um profissional, tendo acesso a um conteúdo sempre atualizado e bem feito aí ó, na palma da sua mão, pode acreditar que a comunidade Diego Hande foi feita pra você. Olha, só pra gente fechar esse papo aqui com chave de ouro agora ó, clique no botão abaixo, escolha um dos planos de assinatura e vem fazer parte do meu time VIP, da maior comunidade de baixistas do Brasil. E olha só, eu quero que você tire esse pause aí, essas amarras que estão atrapalhando a sua evolução, que você nunca pare aí na sua jornada, se você deu o play agora, hoje, comece, vem evoluir comigo, deixa eu te pegar pela mão, deixa eu te ajudar, vamos junto nessa caminhada, eu te vejo aqui desse lado, já já, bora lá ó, só clicar, bora estudar.